Olá a todos, sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Este é sem dúvida um dos vídeos que mais me pedem para fazer. E então hoje vou-vos falar de como vocês podem ativar a garantia na Swap e como podem devolver o vosso iPhone. Em primeiro lugar, se mandarem um e-mail à Swap e a requisitar a ativação da garantia, a equipa da Swap vai-vos enviar um e-mail com todos os passos que vocês precisam de saber, portanto super simples. E então, em primeiro lugar vão ter de preencher um questionário que a Swap e a vos vai mandar no e-mail. E aí vocês terão de escolher se querem receber um telemóvel novo e ativar a garantia ou se querem o reembolso total nos próximos 14 dias. Claro que tem de certificar que o telemóvel não fica com nada vosso, portanto tem de desligar ou encontrar o meu iPhone. Mas a equipa da Swap explica-vos isso tudo no e-mail e quando nos enviam um iPhone vem já com uma etiqueta de retorno. Portanto a única coisa que vocês têm de fazer é pegar nisto, colar no envelope e agendar a recolha na vossa casa. Depois têm de fazer umas quantas coisas no site da DHL, mas vem tudo completamente discriminado no e-mail que eles vos enviam quando vocês dizem que querem devolver o vosso telemóvel. E então por fim escolhem o horário e o dia em que preferem que vos vão buscar o telemóvel a casa. Na realidade não podia ser mais simples, mas se vocês tiverem dificuldade até podem ainda ficar mais simples, porque se vocês ligarem para o apoio ao cliente por telefone do Swap, eles ajudam a preencher todos os formulários, vocês só têm de dizer a morada e o dia em que preferem agendar a recolha do telemóvel. Portanto não há nada com o Swap que não seja extremamente simples. Se quiserem saber mais sobre a minha experiência com a Swap, não se esqueçam de ir ao vídeo que eu fiz quando recebi o meu iPhone. Lá eu conto tudo sobre o que é que vem na caixa, o estado do telemóvel e isso tudo. Portanto não se esqueçam de ir ver esse vídeo. Se tiverem alguma dúvida, como sempre, deixem nos comentários. Fico imensamente feliz por responder e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho